Alô amigos da TV Paulo Galego, amigos, amigas, esse vídeo tem por finalidade aqui mostrar um pouco do sítio Marari. Esse sítio fica aqui na zona rural de Onápolis, mais precisamente aqui na Associação 3 de Julho. E eu estou aqui com o proprietário que é o Val. Boa tarde, Val. Tudo bem? Tranquilo. Eu estive aqui, né? Estou aqui, vim aqui mais Célio, que é seu vizinho. Célio pegou esse sítio aí do lado e nós viemos aqui fazer um registro e me deparei aqui contigo. Não sabia que você estava residindo aqui e para mim foi uma surpresa e você não, Paulo. A gente faz um vídeo assim que é muito bom. Claro, peguei você ali plantando milho, você e sua esposa. Vamos lá, Val. Isso. Podemos, vamos dar uma olhadinha aqui, Val. É, vamos dar uma olhadinha aqui, tranquilo. Eu já colhi a primeira safra, né? Já, né? A abacaxi. Sei. Estou produzindo abacaxi, cana, né? Sei. E... Cada abacaxi dá seis, sete mudas, né, Val? Ou não? Não, dá mais. Dá mais até? Olha só. Olha só isso aqui, ó. É, mas... Já colhi o abacaxi. São várias mudas. Várias mudas. É, rapaz. Vinte a trinta mudas. É muito bom. Muita muda, né? Muito bom, muito bom. Você me falou que a sua área vai até ali, aquela cerca, né? E volta aqui assim. Isso, isso. E vai até aquela parte, até o limpo ali. Até o limpo. Isso. Uma área muito boa, né? 75 metros de frente. 75 de frente. Calculado, 200 metros de fundo. 200 metros de fundo. Aí, nessa frente aí, tem uma aguada aí, não tem? Tem aguada lá embaixo, tem uma caciba boa lá embaixo. Água boa. Água mineral. Essa água que eu bebi foi lá? Foi, né? Muito boa a água. Boa. A água é excelente. Você cria aqui também... Eu estou criando galinhazinha, né? É, rapaz. Canas. É, canas. Esses aqui são índios gigantes. Oh, índios gigantes. Está na moda, viu? É, índios gigantes aí. Tem 90 dias esses frangos. E já está desse tamanho. Está desse tamanho. Esses maiores estão com 90 dias. Esse rapazão aí. É, isso aí. Está com 90 dias. Esse rapagão. Chega a 1,80m por aí. Quando eles são bem criados mesmo, né? O índio gigante. Chega isso aí? Chega, chega. É. Agora o... É pior do que eu sei. Até o bico, até do direitinho. Exatamente. A medição tem que ser dessa forma, né? Com certeza. Agora vende por aqui, Paulo. Sim. E tem mais galinhas aí também. Aqui é as rodelãs. 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 Oh, rapaz. Você sabe que lá no centro, ontem mesmo eu fiz um vídeo com ele, com o João, ali em frente ao alzirão, ali no bueiro. Sim, sim. Ali ele vende pintinhos a R$5,50. Exatamente. Rodelãs. Não é isso? Eu compro lá. Compro lá, né? Compro lá. Aí pronto. João. Isso daqui, né? Sim. Já está produzindo. A gente toda sexta-feira eu levo 5, 6 dúzias para o bueiro. Já está produzindo. Você está vendendo quantas dúzias? Eu estou vendendo a R$10. A R$10. R$10. Você tem quantas galinhas aqui? Só galinha, fora os galas, é R$27. R$27. É, com mais aqueles franginhos gigantes. E tem mais gigantes ali também. Eu vou te perguntar uma coisa. A galinha, se você tivesse, claro que tem que ter ração e tal, mas se você tivesse R$100 com a finalidade de obter ovos, seria bom? Seria bom, Paulo. Seria bom, né? Só que a despesa é um pouco grande, né? Aumenta mais. Aumenta mais a ração. Mas esses ovos, em contrapartida, a renda que você teria de ovos não daria para pagar pelo menos a metade? Quer dizer, paga e ainda sobra alguma coisa. Você paga a ração e sobra alguma coisa ainda, né? Sobra alguma coisa. Ele vende lá dessas aí? Pronto, é dessa mesmo. Não é isso? Isso, então pronto. Aqui, ó. Que coisa linda, viu, rapaz? Bonita, viu? Nós compramos mais R$27, R$24. Sei. Filhotinho ontem. Ô, rapaz. Não sei se dá para você pegar. Sim. Aqui, ó. Você pegou lá com ele? Com ele lá. E ele estava cheio de pinto lá ontem mesmo. Exatamente. Eu fiz o vídeo ontem. O rapaz. Filhotinho, eu peguei ontem. Muito bom. Muito bom. Aí, Paulo. Agora é o minhãozinho de gigante aqui, ó. Vamos, meu tio, aí. Deixa eu dar uma olhada lá. Vixe, o cachorro aqui, ó. Cholinha. Calma, calma. Rapaz, é porque eu tenho medo de cachorro. E aí, eles já sabem. A cachorrada já sabe já. Sim. Eu olho por aqui. Não. E... Ele não corre desse. Não, não. Não, não. Esse aqui não morda. Mais, mais, mais. Aqui, naquele mal. Sei. Pode estar por aqui, Paulo. E não morda não? Cholinha. Cholinha. Paraí, Cholinha. Isso aí que é mais abrindo. Ô, Cholinha. Cholinha. É abrindo. Rapaz, eu tenho medo disso. Aqueles filhotes lá, é desses aqui, ó. Aham. Mais vindo de gigante, esses aí. Esses ainda crescem mais, será? Essas ainda mais crescem. Não, porque elas já estão mais... Provavelmente, devem crescer. Porque elas são novas, né? Entendi. Essas são novas. Aqueles filhotes lá, é filhotes delas, deles aqui, sabe? Sei. Muito bom, Paulo. Muito bom. Então, eu acho que você deve se preparar para você ter uma produção maior de galinha com o intuito de ter mais ovos. Exato. Você vê, você vende a 10 reais. A 10 reais. A 12. E realmente, todo mundo vende isso aí a 10, né? É. E se você tem mais, existe a possibilidade de ganhar mais, né? Exatamente. Agora, como a gente está novo aqui, Paulo, eu sei. A gente está com certa produção de frutas. Entendi. Exemplo, eu quero investir também em limão. Muito bom. Olha, eu estou com um ano, eu vou fazer dois anos. Você acha que o retorno com limão é bom? Já está frutifo, né? Sei. Esse limão aí, né? É o Taiti. Na época, eu só fui comprar dois pés. E essa laranja, que já produziu também. Você acha que você tem uma quantidade boa aqui de limão, existe possibilidade de uma renda melhor? Eu acho que sim, Paulo. O limão vende bem? Porque está, quem sabe, está 60 reais a caixa. Do limão? Do limão. Que é laranja. Cronada, né? Sei. Cronada. Agora vamos subir por aqui, para você. E a cena, né? Para ter cacauzinho também, eu sempre estou molhando. Mas, é aquele negócio, né? Você não pode fazer uma irrigação. Aí... Com o tempo você vai fazer. Com o tempo você vai fazer. Com o tempo, né, Paulo? Com o tempo você vai fazer. Exatamente. É colocar como meta. Com certeza. Você tem uma caixa d'água no alto. Enfim, fazer um trabalho nesse sentido. Que você vai ter. Porque eu tenho... Pronto com o coco. Só que em cima é sem pé de coco. Sem pé de coco. Aí eu plantei banana junto, né? Porque o coco também, ele tem uma saída boa. Tem saída boa. Né? É uma saída boa. Aí, Paulo, ali... Mas você está no caminho. Você não tem três anos aqui, né? Não tem não. Não, dois anos. Pode fazer dois anos agora em novembro. Então, pronto. Então, você... Dois anos agora em novembro. Você está vendo que você está jogando duro. Né? Foi a minha esposa. Claro. Você está produzindo. Está produzindo. Já tive banana daqui. Cacho pequeno, mas... Né? Sabe que banana sem irrigação também não... É, não funciona com tempo. É. É. Aí os cachinhos muito pequenos devido à água que não tem, né? Mas aqui os cachinhos são bons. Aqui. Aí. É. Seu sítio vai até ali no final. Até no final da sítio. Extrema com essa fazenda aí. Exatamente. É. Aí os abacaxi. Que você plantou também aqui. Também também. Isso aqui quando produz, você leva lá para o centro. Estou levando para o centro. Vende na Feira Livre. Vende na Feira Livre. É o que eu digo, viu, Val? É esse trabalho de vocês, né? Aqui na 3 de julho, na 2 de julho, no Projeto Maravilha e em outros assentamentos que abastecem o Nápoles. Exato. E em outros locais aqui da região, né? Então, é de tamanha importância o trabalho de cada um de vocês. Você pode observar que aqui tem vários sítios. Aqui hoje tem quase 200 sítios. Uns maiores, outros menores. E todo mundo produzindo. E isso colabora para a economia do município, né? E mantém vocês também na zona rural, trabalhando. Não é fácil. Não é fácil. Nós sabemos as dificuldades, né? Sem dinheiro. Sem incentivo. Sem incentivo. É. Fica difícil, viu? É uma vida simples que vocês levam. É. Mas, e que colabora, claro, até para... Com certeza. Mas é aquele negócio. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Eu estou vendo ali. Ali parece que é uma Arapuca. Uma Arapuca. Quando eu era menino, eu lembro de mais disso. A gente fez para poder pegar a perdiz. Mas não vem, não. Não vem, não, né? Comeu a minha mandioca todinha ali. Não vem, não. É difícil a perdiz. Aí eu desisti. Você botava o que embaixo? Você botava o que embaixo? Mandioca. Mandioca? Mandioca e milho, né? Caiu na Arapuca, por exemplo. Caiu ali. Mas eu estou dizendo, quando o cara cai, isso é no sentido da palavra. Caiu na... É porque o cara... Olha, uma ave que cai ali embaixo, como é que vai sair? Essas mudas de abacaxi aí, foi dos pés que eu já tirei. De lá? Da frente, irmão? Não. Sei. Eu já tirei abacaxi aqui. Aí elas estão saindo essas mudas. Aí eu vou replantar, fazer outro quadro ali. Lá naquele canto? Esses ali são novos, né? Sei. Até lá em cima são novos. Eles vão produzir ainda. Sei. Mas o abacaxi, na verdade, eu nunca contei. Mas essa parte aqui, 20 a 30 mudas. Sei. É, rapaz, é? Que ela dá, sabe? Que ela dá. Então isso é muito bom, né? Exatamente. Essas mudas aqui já estão boas de plantar, ó. Isso. Aí você corta ela, aí já está produzindo os novos, né? Mais novos, né? Então é assim, tá? Sim. Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos. Eu cheguei aqui, você estava... Plantando milho. Plantando milho com a sua esposa. Exatamente. Olha lá lá. Tem dia a dia para mandar chuva, né? Vai mandar. Com certeza. Para comer agora em São João, né? Eu profetizo em nome de Jesus que a chuva virá logo. É verdade. E quem sabe até hoje ainda, hein? Então, exatamente. Deus pode tudo. Eu quero encher de feijão de corda aqui. É muito... Feijão de corda, né? Aí, você botou o trator aqui, arou, né? E aí você está com a terra aqui. Exatamente. Plantando milho. Plantando milho. É. Vai plantar mais alguma coisa, além do milho? Aqui? Vou plantar feijão de corda. Feijão de corda. Feijão de corda. O catador. Catador o nome. Catador, né? É que dá duas, três safras. Dependendo do tempo de chuva, né? E agora, você vai ter Célio aí como vizinho. Vizinho, exatamente. Ali é um vizinho bom, viu? Gente boa. Com certeza. E é trabalhador. Esse homem não para, não. Eu estou sempre vindo para criar uma pessoa boa, sabe? Ah! Graças a Deus. Célio? Célio já fez cinco vídeos comigo. Cinco vídeos. E não fazer outra agora do sítio dele, do novo sítio. Aí. Que está aí, nessa condição, que você vai ver como ele vai deixar isso aí. Com certeza. Esse homem com uma enxada na mão é um perigo. É. 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 Tá bem, Val. Muito bom. Foi bom ter... Boa tarde. Estou andando com o Val pelo sítio aí de vocês. Que legal, né? Boa tarde. Boa tarde. O nome da senhora é? Mara. Mara. Mas é, dona Mara, que é muito bom. Eu gostei muito. Ah, eu... Da primeira vez que eu vim aqui, eu me apaixonei. Não, é muito bom. Isso aqui é uma paz. É paz, tranquilidade. É o que eu digo. Tranquilidade. Isso aqui é uma vida. É. Eu não consigo mais ir lá em casa e ficar. A senhora já morou assim antes na roça? Já. Eu vim de uma luta de 11 anos. É, rapaz. Mais de 11, né? É. Porque afinal de contas, meu pai também era agricultor. E aí, me criei na roça. Vim pra roça. Deixei ele 11 anos sozinho em casa e andando por esses acampamentos e tudo. É. E vim parar aqui de novo. Porque eu sou do 3 de julho desde 2009. Pronto. 2009. E hoje a senhora tá aqui, realmente. Hoje eu tô aqui, olha, na rocinha da gente. Um local agradável. Graças a Deus. É. Olha, sinceridade, a pessoa que morre, aliás, que mora na roça, só passa fome se quiser. Se quiser. Eu falo todo dia. É. Você viu aí a questão de galinha? Isso. Eu não quero comer carne, eu como ovos. Ovos, tem galinha, enfim. Com frango. Planta um quiabo, tem quiabo, tem isso, tem aquilo. Aqui a gente tem que ir. É. Então. Não tem mais porque o sol não tá ajudando a gente, né? Pois é. Hoje eu tô com esse canal, é um canal do YouTube, chamado TV Paulo Galego. E já tá chegando a mil inscritos, né? Quem não é inscrito, se inscreva. E eu estou retratando tudo que acontece aqui na zona rural de Eunápolis e região. Eu já fiz vários vídeos aqui na associação. Sério mesmo, ali já é um campeão de vídeos. Olha ali, olha. É. Ali já tá famoso, já. Já fiz o quinto agora, lá no outro sítio dele. Ali gosta de apresentar TV. É. É muito bom, né? É, é, dona Mara. Eu quero que Deus abençoe a nós ficamos. Vocês têm internet aqui? Como é que é? Tem, tem internet. Pronto, vocês vão se inscrever no canal. Vocês vão se inscrever no canal. Viu? E vão assistir, aí você vai me dar seu número. Porque aí, eu colocando no ar, eu já envio pra vocês o link. Sim. E vocês assistem aí, entendeu? Sim. Ótimo. Entendeu? Então, TV Paulo Galego e é o canal da Zona Rural. E eu gosto disso. Entendeu? E eu, eu paro, eu fico parada assim, só vendo os vídeos assim. De roça. De roça. Eu sou a parte do nada. Eu, eu não sei se a senhora sabe, eu fui vereador em Ionápolis por duas vezes. É, é o... Paulo Galego. Não sei. Fui vereador por duas vezes. Já votamos em você. Hã? Eu não sei se eu vou chamar senhor, não. Você não é sobre de Alexandre? Não. Ah, é outro que é sobre de Alexandre. Não, é. Fio de Lezé. É, eu sou Paulo Galego, sou sogro de Gilson Dantas, que é casado com minha filha Paula. É, eu fui vereador aqui por duas vezes, presidente da Câmara. E eu tinha esse canal, ele, 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 era política. Até com 157 inscritos. De lá pra cá eu mudei e parti pra Zona Rural assistindo vídeos de um canal que é muito comentado, um canal lá de Esperantina, Chico Buseu, Chico Abelha e outros, né? Sim. Eu assistindo, me recuperando do Covid, lá em casa, não saía pra canto nenhum. E aí passei a gostar. Como é que eu já gosto de gente, eu gosto de estar nesse meio, né? Você também. Então isso me incentivou e hoje eu tô me sentindo realizado, porque é muito bom você estar em contato com as pessoas, né? Eu falo todo dia pra ele, olha, eu fiquei, mas ele, nós não separamos mais nunca, porque ficamos 11 anos. Ele na rua, eu na roça. É que eu trabalhava, né? Olha, meu amigo, eu já dormi assim, ó, coloquei um pau assim, outro assim, enfim, não tem um lado. Então a senhora gosta da roça? Eu amo. Amo a roça. Eu chego na rua, eu fico ansiosa por vontade. Porque é uma liberdade, né? É um ar puro. Olha que coisa, que vegetação linda. Ó, ó. E o sítio de vocês é um sítio, né? Eu falei com ele, Deus colocou vocês aqui e pronto, Deus deu o propósito. Deus é bom demais. Eu gostei muito. Foi muito bom ter vindo aqui mais sério. Vou agora fazer um registro ali com sério também. Sítio Célio, ele tá com... Você vai ver como o Célio vai deixar isso aqui, viu? Tá bom, ele... Sabia? Ele que tinha que vir pra aqui mesmo. É, esse homem aí é trabalhador. Um trabalhador junto do outro, a gente fica feliz que vê, né? É. Célio ali jogador e sabe trabalhar e sabe esquematizar o negócio. Sabe. É, o homem entende. Vocês vão ter um vizinho aqui pra lá de bom. Ótimo. Ótimo. Então, pois é, amigo, gente boa. Então pra você, meu, muito obrigado. Obrigado também pra você que assistiu o vídeo até o final. Deixa aí o seu like. Seu comentário. Pronto, mas tá aí. Eu agradeço porque a gente não tá aqui, pelo menos a gente tá sendo conhecido pelo... Pois é. O mundo inteiro, porque aqui é o mundo inteiro. É. O mundo inteiro. Então isso aí é muito bom. Ótimo. E vocês se inscreverem no canal. Pronto. Então, desde eu agradeço pra você que assistiu o vídeo até o final. Meu, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Valeu. Boa tarde. 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 Amém.